Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo de canal de mais nada menos que mostrando o novo versinho das babies e também, e também organizando elas. Mas hoje já vai deixando seu like, partilhinho de novo, se você não for inscrito, já chega em relação e trabalha para o vídeo. Bom gente, como vocês estão vendo, olha, que ainda continua assim, porque eu vou deixar, e daí ó, ó, é bem assim, e gente, olha isso, não é, ó, daí gente, também tem uma prateleirinha, e aqui gente, vou deixar umas coisinhas aqui, sabe, da cozinha, é, é isso, então eu vou deixar e etc. E gente, olha o tamanho desse do bercinho antigo dela, né gente? Gente, vocês pensam que esse bercinho aqui não é antigo? Gente, eu tenho ele desde os meus 3 anos de idade, então o que, faz 5, 6 anos que eu tenho ele? Olha gente, o tamanho comparado é esse bercinho. Praticamente é do mesmo tamanho, né? Essa parte aqui, mas como tem essa, então é bem grande. Então, bora lá. Meninas, a mamãe tem uma surpresinha pra vocês. O que foi, mamãe? E ó, viu alguma coisa, mamãe? Por que a gente não tá no nosso lugar? Na parede? Porque a mamãe vai te mostrar um negócio pra vocês, meninas. Ó, vem, sai todo mundo aí do berço. Tá bom. Ó, todas aqui, gente, fora do berço. E meninas, você já tá olhando, né, Manu? Meninas, olha de novo o bercinho de vocês. Nossa, mamãe, que lindo! Eu amei! E é todo rosinha, do jeito que eu gosto. É, meninas. E bom, gente, ó, se vocês não estão vendo, eu tenho também esse colchãozinho aqui, né? Mas, gente, eu não vou tirar esse colchão, por quê? Porque a mamãe vai vender, né? Então, né, vamos deixar pro comprador que comprar, né? Ó, a mamãe aqui, ó, vai tirar aqui os seus travesseiros. E daqui nem é travesseiro de verdade, né? Só pra falar. Gente, eu vou sentir saudade desse bercinho, ó. Durou muito. E olha, gente, ó, só pra você entender, ó, não tem nada, ó. Ele tá intacto desde o dia que eu comprei. Ó, aqui que tá meio manchado, aí a gente vira. Vamos virar aqui. Aí, pronto. Ó, gente, agora eu vou colocar as coisinhas das babies aqui no novo berço delas. Ó, gente, vou começar aqui colocando nesses travesseirinhos. E, ó, gente, como dá pra ver, vem até porque já vem com os travesseiros, mas aqui é muito fino. Gente, vou até mostrar pra vocês que esse berço aqui é igual de verdade. Olha isso. Então, é igualzinho de verdade. Ó, vou colocar. Gente, eu não sei se eu coloco assim ou assim, mas assim, gente, vai ficar muito apertadinho, né? Então, a gente tava pensando em colocar bem assim, ó. Um travesseiro aqui e outro aqui, ó. Daí vai caber seis. Mas contando com a... com as sete babies, mesmo assim. É sete, mas contando mais como essa daqui é pequenininha, né? A menina, então vai dar certinho. Porque a gente vai enfiar em algum lugar. Mas, bom, ó, gente, tá aqui a toalhinha, né? Toalhinha não, né? Coberta. E, gente, eu não vou mostrar aqui. Tá escrito aqui porque é o nome da minha irmã, né? Não quero mostrar o nome dela. Ó, gente. Tá ficando assim. Gente, que nariz. Meu amigo estragou meu braço. Esse daqui, gente, pra gente colocar... Não sei onde eu vou colocar. Mas, enfim. Gente, eu vou garnizar aqui certinho. Colocar bem pra ver que cabe tudo. Já boto com vocês. Ó, gente. Não cabe. Então, vamos tirar aqui elas. E... Eu vou tentar aqui, gente. Vou fazer do lado do berço de como era antes. Ó, vou colocar assim, ó. Talvez caiba, né? Vou colocar aqui na gratinha. Mas, gente, peraí. Deixa eu pegar aqui. Ah, gente, eu acho que vocês perguntam onde o berço... É, o guarda-roupinha novo dela. Vou mostrar pra vocês. É aqui, gente. No mesmo lugar onde ficava o da E.O.A. Ó, gente, tá meio bagunçadinho. Ó, mas... Vou até ligar o flash pra ficar melhor. Ó. Daí que tem dois safatinhos, né? Daí ele tem as roupinhas dela, a escova e o perfume. Mas eu acho que o perfume eu vou colocar lá de novo. E é isso. Ó, gente. Ficou bem assim, né? E a coisa boa desse berço, né, gente? Que daí não fica entrando mosquito como a das babies, que nem o antigo. Ó, gente. Ficou bem assim. Deu super certo. E daí, gente, como a mamãe não tava cabendo aqui... Então, daí eu coloquei a pequenininha, né? E aí, ó, gente. Eu amei. E aí, gente. Eu tava aqui pensando, né? Colocar... É... De arrumando aqui junto com vocês. Então, bora lá. Ó, gente. Como não vou usar esse travesseiro, eu vou guardar. Ó, gente. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Vou pegar aqui. É... Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Nossa, gente. Foi tudo na tela. Ó, esse daqui. Da Real Kit. É pra cabelo, mas eu também uso como perfume. Tá aí? Deixa eu ver. Tá pensando em colocar sapato, mas ela não vai ficar sapato. Então, vou colocar esse perfume aqui. Também tava pensando em colocar mamadeiras lá. Não, mas... Colocar... É... Só... Perfume por enquanto. Vou colocar aqui embaixo, ó. Gente. Pera aí. Ali, ó. Eu vou deixar aqui na frente. Vou deixar aqui na frente pra ficar melhor, né? Não, vou colocar aqui. Gente, é uma correria. Gente, eu não me disse do rápido, tá bom? É normal. Daí, eu tava pensando em colocar... É... Mamadeira vai aqui, sabe? Aí, gente. Vou fazer isso. Só pra não ficar incomodando aqui, sabe? Ó, gente. Vou colocar aqui e já volto com vocês. Ó, gente. Ficou assim. Eu gostei. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado? Se você gostou, se você gostou, se você gostou, se você gostou de um vídeo novo de nós. E é isso. Tchau. Beijos.